Boa! Tudo bom, bem... bem gordos também, né? Olha isso aqui do meio óbvio. Essa aí não atravessa nem faca. Ó, Bolsonaro se tivesse uma dessa, tava vendo aí. Boa, muito obrigado. Viva a caneca. Tamo junto. Qual o seu nome? Ricardo. Consegui falar? É que eu sou nada. Consegui falar com você. Você é de onde, cara? Sou de Santa Catarina. Santa Catarina? É, imagina, porque tem bom impacto... Quando fala o Estado, é porque a cidade é bem mesmo. Eu sou de Corianópolis. Eu sou de Santa Catarina, é porque é bem mesmo. Ninguém conhece, sabe? Mas é bem de onde? Joinville, Tubarão... Não é também. Plural, não? É bem... É bem do oceano mesmo. É Atlantis, né? É o Dourado, né? É perto da... É lá no Música Fumado, moçada. No ano que vem, eu vou passar lá em Santa Catarina, cara. Não sei quais cidades. Com certeza não é na sua, porque eu não sei nem qual é. Não tem nada lá também. 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 Tira foto daí com ele. Eu já pago o celular. Vamos, claro. Eu já pago ali. O dinheiro, o dinheiro. O dinheiro. Tá difícil ficar vendo você na foto. Pera aí. O dinheiro do dinheiro, você tá parecendo um caracudo, cara. O dinheiro é três minutos. Você também, você também, cara. Você também vai ter forma.